A Paz do Senhor a todos, meu nome é Márcio Lima, fundador do projeto A Marca da Promessa. Estou aqui para fazê-lo um convite. Sim, no dia 1º de abril nós vamos iniciar uma das grandes batalhas espirituais, sim, mudança de vida combatendo a depressão. Serão sete módulos, serão dois meses na busca incansável pela cura, sim, pela cura da depressão. A depressão é uma das enfermidades que mais mata no mundo. Não percam, compartilhem esse vídeo, avisem quem está neste momento difícil. A depressão mata silenciosamente. Acesse nossos canais ou nos contate pelo WhatsApp 21964800996. Deus tem um chamado importante para a sua vida. Shalom.